O que antes era um rumor, agora parece que é verdade. A corretora Bitstamp pretende cobrar uma taxa de 10 euros de cada conta de usuário inativo. Mas vamos entender o que está acontecendo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, como o mercado de criptomoedas pesa nos volumes de negociação, a Bitstamp está cobrando dos clientes inativos uma taxa para compensar os custos. A empresa disse em uma postagem no blog que a nova taxa de inatividade afetaria os clientes com saldos abaixo de 200 dólares que não negociaram, depositaram ou apostaram em sua plataforma nos últimos 12 meses. A taxa de inatividade cobraria desses usuários 10 euros. Está definido para entrar em vigor dia 1º de agosto e não se aplicará a usuários dos Estados Unidos. A maioria dos clientes da Bitstamp não são afetados pela taxa de inatividade. Ninguém gosta de taxas e nós também não. Mas manter contas inativas nos livros é um custo e para continuarmos fornecendo ótimos serviços a todos os nossos clientes, tomamos a difícil decisão de implementar a taxa de inatividade, disse a Bitstamp. A maioria das exchanges ganha dinheiro com taxas sobre volumes de negociação que caíram vertiginosamente junto com o preço das criptos desde o início do ano. Os dados do The Block mostram que os volumes nas exchanges caíram de 2 trilhões em maio de 2021 para aproximadamente 622 bilhões em junho. As exchanges de criptomoedas que dependem fortemente das taxas de negociação como principal fonte de receita estão procurando expandir sua base de receita para diversificar seus negócios. A Coinbase, por exemplo, está testando um novo serviço de assinatura chamado Coinbase One, enquanto outras exchanges como a Kraken se expandiram para a stake. E bom pessoal, vocês já sabem o que eu vou dizer aqui, né? É clichê, mas exchange não é carteira. Se você acompanha o canal Dinheiro Cripto, você está vendo aí que todo dia está aparecendo uma corretora insolvente. E de maneira resumida, pegaram o dinheiro que você deixou lá com eles e botaram para girar. Aí o mercado deu essa bela trambecada e um monte de gente quebrou. E nessa onda, quem se prejudicou foi você. Então se você não faz trade, compra suas criptomoedas e coloca na sua carteira. Se você deixar o dinheiro lá dentro, os caras usam para aplicar em outras coisas. E se tem pouco, te cobram uma taxa para te obrigar a injetar mais dinheiro ou fazer movimentações para que ganhem com mais taxas. Então não adianta colocar o seu dinheiro em exchange esquisito e depois que ela quebrar e levar o teu dinheiro junto, você dizer que não sabia, né? Assim como não adianta reclamar que não recebe as notificações dos nossos vídeos se você não ativa o sininho direitinho, né? Então aproveita e deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de relevância e assim entregar para mais pessoas. Muito obrigada por terem assistido e até mais!